Atuante e ao lado do nosso vice-prefeito Dida, que essa chapa o trabalho não pode parar, o desenvolvimento vai continuar E eu chamo pra fazer uso da palavra, Toinha do Baixão Pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa com paixão, pré-candidata vereadora E quero me eleger pra dar continuidade a nosso São Domingos, juntamente com o nosso Tratozão E o meu muito obrigado, é a minha primeira vez Que maravilha! Vamos receber então mais uma mulher, pré-candidata vereadora, Mílvia Gomes